Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança do cartão C6 Bank É, o C6 Bank mudou a pontuação do cartão de entrada, era 2.0 Vamos conhecer então o novo programa do cartão C6 Black é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase 8 anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp, tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do no país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code hoje aqui, vem pro nosso grupo Bem, como vocês sabem, o cartão C6 Bank tem algumas pontuações no cartão Black dele, né? Então, o C6 Bank tem o cartão de entrada, que é o cartão chamado C6 Bank Mastercard Black e o C6 Carbon, né? Que é o Black também, porém com pontuação diferente Só pra que você saiba, o cartão Black de C6, ele chega a pontuar até 3.5 a cada 1 dólar gasto Eu vou explicar pra vocês sobre a entrada do cartão e os pontos, como que funcionam A novidade é que os clientes C6 Mastercard Black, aquele cartão de entrada que pontuava 2.0 ele pode chegar a 2.5 a cada 1 dólar gasto em compras E aí eu vou te explicar como que funciona essa jogada do C6 Bank Vamos olhar a dinheir a matéria Clientes com cartão C6 Mastercard Black, que investem ou centralizam pagamentos no C6 Bank podem acumular até 2.5 pontos por dólar gasto no programa de pontos C6 Átomos Esta é uma oportunidade única para maximizar seu acúmulo de pontos que posteriormente podem ser trocados por cashback, passagens aéreas, produtos no C6 Store ou enviados para o programa parceiros, né? Bem, como que funcionam as novas pontuações do C6 Black? Como acumular 2.2 e como acumular 2.5? Então, vamos entender primeiro a jogada do 2.0 Veja, o cartão C6 Mastercard Black pontua 2.0 a cada dólar gasto no crédito Mas com as novas regras de aceleração, quem centraliza pagamentos no C6 Bank ou investe por meio de nossa plataforma, pode aumentar a pontuação em até 2.5 Então, vamos entender essa jogada Clientes com o C6 Mastercard Black que pagam contas elegíveis que totalizem no mês, no mínimo 3.000 por mês no C6 Bank podem acumular 2.2 a cada dólar gasto no crédito Então, vamos lá Pagamento de concessionárias e pagamento para setores Educação, escola, creche, faculdades Plano de saúde, seguros, previdência, condomínio, clubes e telecomunicação Neste caso, o cliente que usar essa estratégia de pagar essas contas na conta do C6 Bank Você vai lá no C6 Bank, paga o boleto na conta do C6 Você vai pontuar ao invés de 2.0 Vai pontuar 2.2 pontos De novo, no cartão C6 Bank Mastercard Black Aquele cartão de entrada Aquele que a anuidade é R$600 e que você isenta gastando R$5.000 por mês Tá certo? Ou R$50.000 investimento para isentar a anuidade desse cartão Então, as possibilidades de isenção desse cartão Black de entrada do C6 Bank Investindo R$50.000 ou gastando R$5.000 Ou ainda você pagando a anuidade ou trocando os pontos por cashback São as possibilidades de você não pagar anuidade no C6 Black Essas concessionárias que eu acabei de falar para você aqui Essas contas Se você pagar com essas contas no banco C6 Bank Ao invés de você pontuar 2.0 Você pontua 2.2 Desde que a somatória feche R$3.000 de pagamentos Nessa situação que eu acabei de explicar Aí você ganha 2.2 pontos por dólar gasto Tá certo? Débito automático Exceto fatura dos cartões C6 Bank Vale ressaltar que o C6 Bank pode atualizar a lista De pagamentos elegíveis a qualquer momento Sem aviso prévio Investimentos Com relação aos investimentos Quanto maior a aplicação Maiores as chances de aumentar o valor dos seus pontos As novas pontuações disponíveis para o cartão C6 Black são 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto no crédito E 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto no crédito Por fim Para receber os créditos Pontos relacionados à regra de aceleração É até 45 dias após a apuração dos investimentos Ou pagamentos realizados através do aplicativo do C6 Bank Isso significa que a aceleração não acontece automaticamente A diferença entre o acúmulo de padrão de 2,5 A cada dólar gasto no crédito E a nova regra é paga de forma retroativa Abaixo entenda como vai funcionar então Como acumular 2,2 pontos? Para acumular 2,2 pontos no cartão do C6 Bank É preciso ter o saldo a partir de R$75.000 investido Em produtos específicos de C6 Bank Para conquistar o benefício do CDB Investimentos Ter o saldo investido a partir de R$75.000 Em ativos de renda fixa LCI, LCA, LF Composição ou CDBs Incluindo CDB, cartão de crédito Contratados exclusivamente via C6 Bank Ou realizar pagamentos que totalizem um total de R$3.000 E aí no caso Você vai ganhar esses pontos aí Para acumular 2,5 pontos a cada dólar gasto Você precisa investir R$150.000 em ativos De renda fixa LCI, LCA, LF Compromissa ou CDBs Incluindo CDB, cartão de crédito e C6 Bank Tá? Então vamos lá Para você ganhar a pontuação de 2,2 pontos Ao invés de 2,0 Você precisa somar o valor total de R$3.000 Em pagamento de faturas Ou R$75.000 investido no C6 Bank Lembrando que Será feito os pagamentos retroativos Os pontos não serão debitados juntamente com o pagamento da fatura Tá certo? Então você vai pagar a fatura Vai cair os seus pontos normais 2,0 E a diferença retroativo vai cair depois Porque você cumpriu a meta de R$3.000 de fatura quitada Nessas faturas que eu expliquei Ou ainda R$75.000 investido Tá certo? Se você investir R$150.000 A partir de R$150.000 Nesses fundos de renda fixa Que eu expliquei para vocês aqui agora Você vai pontuar 2,5 Também Não serão debitados juntamente com a fatura O que vai acontecer? Você vai pagar a fatura Vai debitar 2,0 a cada dólar gasto Depois Ele vai vir em retroativo Vai verificar que você fez o pagamento Direitinho das contas Ou tem lá um investimento superior a R$150.000 E aí então ele vai te pagar A diferença que é o 0,5 a cada dólar gasto Tá certo? Vale ressaltar Que os clientes que não atingirem os critérios citados acima Poderão usufruir da pontuação padrão Do C6 Mastercard Black 2,0 Por cada dólar gasto Tá certo? Então essas são as mudanças Que ocorrem agora com o cliente C6 Black Porque eles chamam o cliente C6 de entrada Com o cliente C6 Black Que é o cliente de entrada O Black de entrada 2,0 por dólar gasto Esse cartão não te dá nenhum acesso A sala VIP do lounge aqui É um cartão básico Não tem acesso em salas VIP Então ele pontua 2,0 comum Tá? Vai para o Atomos E os pontos não expiram também desse cartão Tá? Anuidade menor 600 reais 12 de 50 E você pode isentá-la com investimentos A partir de 50 mil Ou gastando 5 mil por mês Tá? Bem Se você investir 75 mil Logicamente que você não vai pagar na idade E aí você vai ganhar 2,2 pontos por dólar gasto Ao invés de 2,0 Tá? No entanto Se você investir 150 mil Vai ganhar então É 2,5 Tá certo? Essas são as estratégias do C6 Bank Para o cliente de entrada Que é o Black comum A gente fala que é Black comum Para vocês entenderem Tá certo? Bem Eu acho que ficou bem claro para vocês Tá? Para não confundi-los 2,0 é a pontuação comum Do cartão de entrada C6 Black Tá certo? Não é conhecido como Carbon É 2,2 se você pagar 3 mil de concessionárias faturas Que eu expliquei quais são as empresas Que você pode pagar aqui E ganhar a pontuação de 2,2 A somatória tem que dar 3 mil reais Tá? Ou 75 mil de investimentos Aí você ganha 2,2 Ou Se você investir 150 mil Vai ganhar 2,5 Tá certo? Agora Os outros cartões do C6 Quanto que pontua? Eu vou explicar O C6 Carbon Ele tem aí outras pontuações Que são 2,5 por dólar gasto 2,7 por dólar gasto 3,0 a cada dólar gasto E 3,5 pontos a cada dólar gasto São 4 versões de pontuação 2,5 2,7 3 e 3,5 Tá? Sem considerar essa primeira versão Que é 2,0 Tá? Porque se nós pegarmos Esse cartão de entrada O 2,0 2,2 2,5 2,7 3 e 3,5 São 6 aplicações de pontuação Porém o C6 Black Que é o cartão de entrada A gente não vai entrar Nessa estratégia aqui agora Senão vai confundir vocês Vamos falar agora do Carbon Que é o Mastercard Black Carbon Aquele que tem acesso À salas VIP Tá certo? Bem Todas as compras feitas Com o C6 Carbon Black É pontua 2,5 por dólar gasto Independente de onde você comprar 2,5 Tá certo? Se você gastar É 4 mil reais De boletos Na conta do C6 Bank Igualzinho eu expliquei Do primeiro Ao primeiro Carbon Igualzinho eu expliquei Ao Mastercard Black Só que aqui Lá é 3 mil Nessa do C6 Carbon É 4 mil Então se você gastar 4 mil de pagamento de faturas No mês Ao invés de pontuar 2,5 Pontua 2,7 Ou Se você investir A partir de 250 mil reais Também pontua 2,7 Então No C6 Carbon Pra pontuar 2,7 São duas estratégias Ou gastar 4 mil reais Pagando boletos Na somatória tem que dar 4 mil Ou 250 mil de investimentos Pra poder Pontuar 2,7 por dólar gasto Lembrando que esse cartão Tem 4 acessos A salas VIP do Lounge Que compartilhados Com os adicionais Tá certo? Pra pontuar Então no caso 3,0 a cada dólar gasto Você precisa de um investimento Mínimo de 500 mil reais Meio milhão Pra poder Ganhar a pontuação De 3 pontos Por dólar gasto 500 mil reais Você tem a isenção De anuidade do cartão Logicamente Que é 50 mil Isenta anuidade Mas com os 500 mil Isenta anuidade Pontua 3,0 Né? E os pontos Nunca expiram E 4 acessos Ao Lounge aqui Compartilhado Com os adicionais Tá certo? E já pra pontuar 3,5 por dólar gasto Você precisa De um milhão De investimentos Ou mais Pra poder Pontuar 3,5 No Carbon E aí sim Esse cartão Do C6 Carbon Black Ele é ilimitado Nas salas do Lounge Key O titular Os 6 cartões adicionais Convidados Não tem entrada grátis Então Você teria o cartão titular Com os 6 adicionais Gratuitos As salas do Lounge Key Ilimitado Pra você Titular E adicionais Investindo 1 milhão de reais Então tá aí As mudanças Pra vocês Nos cartões C6 Bank Black E o Carbon Pra vocês Lembrando que Todos os cartões De C6 Bank O Mastercard Black E o Carbon Ele pontua A partir de 2.0 A cada dólar gasto 2.2 2.5 2.7 3 E 3,5 pontos Por dólar gasto Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Francisco Silva Um grande abraço Juliano Vieira Irmão do Adriano Vieira Maicon Guilherme Um grande abraço Francisco Santos Um grande abraço E Maria Tereza Um grande abraço Pra você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fica com Deus Tchau 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 Tchau